É isso aí pessoal, que hora boa do intervalo, que é a hora em que eu trouxe pra vocês o incrível, inimaginável e inigualável produto que vai solucionar as suas festas juninas. Você está cansado, mas cansado de fazer aquelas velhas brincadeiras da pescaria e do pra onde vai o meu coelho? Pois agora você tem o incrível jogo na sua casa, o jogo das argolas. Mini jogo das argolas, onde você joga pequenas argolas e elas vão entrando nos altos. E você ainda tem pontuações diferentes, é incrível!